de leves assim Ué Demis Eu já joguei isso aqui, cara Tinha uma vez ele pagou o bônus Eu não sei direito como é que funciona esse jogo aqui Pra falar a verdade Eu sei que ele tem que conectar esses wields aqui Uma parada assim Depois a gente tenta pegar no giro Ah, ele vai ficar só jogando aqui no canteiro mesmo? Gostei Mais dois o que? Ah, duas flechas Uou Vem mais, vem mais flechinha para nós aí Vem mais flechinha para nós aí Mais uma? Ah, tem que vir dois para ele pagar mais um? Gostei Hoje não está sendo meu dia não Ah, duas flechinha Vamos ver se eu pego girando aqui um bônus Vamos ver se ele vem girandinho Acho que eu não recupero na pirata não Mas depois eu vou lá se sobrar alguma coisa Hoje já fomos para casa do caramba Bora liberar três coisinhas para mim? Por favor Pô, só libera dois, né? Só libera dois Tem que acordar cinco horas para trampar? Meu amigo Aqui vai liberar o mundo Ah, o meu já está com nível dois Já Aqui é mais fin Aí está sacanagem Ah, mas se vir Ah, ele fica contando se vir Pô, gostei Bora vir mais dois aí, por favor Super, super Win Por que conectou só ali? Bora vir mais um Bora vir mais um Pô, ele não vai vir mais um? Veio, veio mais um Mais quanto giro que ele dá? Mais um? Tá de sacanagem, velho É É É É, né? É aquela coisa, né? Vamos lá na piratona, então Para ver se o milagre acontece Tentar o maxuinho na piratona Ó Ó Pagou 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 Eu vou comprar outro Porque eu estou com muito azar Preferia pegar girando aqui Melhor que o bônus É Isso que foi foda Isso que foi pegado Isso é melhor que o bônus Não, o jogo é bom Será que é bom mesmo? Ó Ó, peguei Show Show Fala do Do arqueiro E aí Por que veio só cinco? Não é sete Será que aqui vai pagar o mundo? Tem que pagar, né? Equivalente a milão Fala do índio Ah Não vai pagar nada, cara Tipo Não vai pagar nada De bom Tem que vir Duas flechinhas, cara Por favor Duas flechinhas, por favor Ah Veio mais uma Calma Temos um sonho E aí, Igor? Não vem um gi Ah, um gi Cara Nem na sorte Eu tenho sorte, mano Cara Nem na sorte Eu tenho sorte, velho Como é que pode Uma coisa dessa? Ah Sacanagem comigo, mano Não É muita sacanagem isso Não Isso é muita sacanagem comigo, cara Cara Como é que pode? Opa De novo Ah, não Não é possível Não, cara Se não pagar agora Eu vou ficar louco Por favor, jogo Pelo amor de Deus Cara Cara Não é possível Faz Faz Quase três horas De live Já Só estamos perdendo Opa Pagou mais um Por favor Três giros Pelo menos Ua Será que ele vai pagar? É, se ele ficar vindo lá Não, né? Se ele ficar vindo assim Não Tem que vir mais Será que ele paga mais um? Por favor Paga mais um Olha isso aqui Cagado O que ele fez aqui Apaga mais um Ah, olha isso Mais três giros Eu mereço Eu mereço um giro, cara Eu mereço um giro Fala dele, pô Fala dele Ah Ah Dale 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 Agora apagou Agora apagou Agora apagou Aqui O Bragnison Nice Nice Fala dele Fala dele Será que ele paga mais um? Não, né? Vamos embora Vira que vem outro Ah, dá pra nós tentar mais depois Eu acho que agora Eu ficar rateando nele aqui Acho que não Pagou dois bônus Compramos dois, né? Compramos um de 250 Que pagou O valor do bônus E um de 500 Que não pagou nada Eu só quero Fala 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho